Vamos aproveitar esse vídeo então para revisitar um dos projetos que a gente já soltou aqui. Mas agora com uma presença ilustre, o nosso amigo Mike. Ele veio lá de Londrina, diretamente da terra vermelha. Com uma Panamera 4i Hybrid. Isso é mesmo. Da hora. Mike, ele já teve alguns carros. Você já teve o que? Já. R8. Eu tive o último... Antes desse carro aqui, foi o Audi R8. E depois eu tive um Corvette, um Audi A7, BMW, Z4. Foi vindo assim, está indo na escadinha ali. Então a gente saiu de um R8, saiu de um Corvette e agora a gente entrou em uma Panamera e Hybrid. É, uma pegada um pouco diferente, um pouquinho mais para o... Mais útil. Acho que é, mais para o conforto assim, mais para o uso... Aqui dá para usar no dia a dia. É, mais no uso diário. Só que eu estou ligado que tem um monstrinho aqui debaixo, que dá para deixar mais forte. O carro é o seguinte. A Panamera Hybrid, ela é feita para ter um bom consumo de combustível. Então eles calibram esse motor, que é o motor da RS4, para não ter essa pegada esportiva. E sim, ter uma pegada muito mais de economia de combustível. Então existem margens para serem exploradas e é isso que a gente vai explorar aqui nesse projeto. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, não esquece agora de se inscrever no canal, ativa as notificações, já deixa a curtida. Acompanha lá, se inscreve no canal do Mike. Eu aposto que você já é inscrito, na verdade. Deixa o like e vem com a gente. Eu falei para ele aqui, rapaziada. Eu quero ver esse negócio aqui berrando, velho. Berrando, assoviando, estralando, correndo, voando, decolando, pousando. E foge. Acho que está bom, acho que está bom, né? Está bom. Está bom. Vem com a gente. Bom, então já vamos começar já com a ação aqui, com o carro já amarrado no dinamômetro. Para a primeira, a gente já trocou as peças correspondentes ali ao estágio 2. O Mike, ele quer um ronco mais alto, mais intenso e esse V6, ele tem um ronco bem legal. Vamos falar disso também aqui nesse vídeo. Mas vamos apresentar de novo a Panamera 4, porque hoje também nós temos alguns materiais de auxílio que vai dar para entender melhor como é que funciona o sistema híbrido desse carro. Então já vamos começar aqui. Você percebe? Panamera 4. Não tem nenhuma menção que o carro, ele é híbrido, com exceção desse contorno, nesse verde meio neon aqui, não sei o que, um verde meio amarelado. E isso indica que o carro tem um powertrain híbrido. Já vamos falar disso. Outras coisas que chamam a atenção, na Panamera, na versão 4, o spoiler, ele é ativo, ele é retrátil, conforme o modo de condução e a velocidade que você está. Mas na 4, ele é fixo. Na turbo, tem uma versão Panamera turbo, ele se desdobra aqui. Ele é um pouco mais complexo, a asa vem até aqui mais ou menos. Mas o carro é a mesma coisa basicamente. Panamera já com esse, um dos primeiros Porsche também que saiu com o LED aqui na traseira, né? Esse LED de ciclope. Acho que foi a primeira Porsche que saiu com essa linha de design novas que já está saindo há muito tempo aí nos carros. Desse lado, tanque de combustível, para você abastecer, que nem um carro de combustão normal. E tem uma coisa que interessa aqui. Existe uma etiqueta... Hum... De gasolina. Existe uma etiqueta que indica que o carro foi calibrado para uma gasolina com 91... Desculpa, 98 ROM de octanas, ou seja, uma gasolina de 91 IADs. Ou seja, esse carro não deveria rodar com a comum que nós temos, que não chega nesses 98. Vamos falar disso mais para frente quando a gente estiver falando da calibração. Do outro lado, nós temos... A tomada para carregar. Tomada padrão europeia sem o sistema de direta aqui. E... Não tem bateria. Já chegou aqui descarregado. Bom, isso faz diferença na programação? Não. Por quê? Porque... Não é a primeira 971 que eu vejo com problema aqui nessa fechadura. E o problema está aqui, nesse mecanismo aqui. Continuando. Por que que não faz diferença? Porque o que a gente vai calibrar aqui é basicamente só o motor a combustão. Esse daqui é o EA839. É um motor V6 na versão 2.9 litros. Isso significa que ele tem uma litragem, um deslocamento menor, mas nessa versão ele vem com duas turbinas. Existe uma outra versão desse carro com o 3 litros, então uma litragem maior e uma turbina apenas. Quanto maior a turbina, maior a massa, maior a inércia e mais lento é a resposta de quando você aperta o pedal do acelerador e aí a turbina tem que girar. Então o delay está relacionado também com o diâmetro da turbina. Aqui o que é a Audi? A Audi, a Porsche, esses motores estão em todos esses carros aí, compartilhado no grupo Volkswagen. O que que eles fazem nas versões mais esportivas desse carro? Eles trocam aquele rotor maior, diminuem a litragem do motor e põem dois menores. Então isso faz com que, mesmo sendo dois, a massa é menor e aí a construção de pressão, essa retomada, essa reenchida do motor é muito mais instantânea, muito mais rápida. Principalmente quando você está lá baixando marcha para fazer uma ultrapassagem, você pisa o carro. Essa rampada é muito mais rápida aqui. Bom, mas esse daqui é a Panamera com a versão e-hybrid, ou seja, a gente tem um motor esportivo aqui, um EA839 na versão mais esportiva dele. Esse é o mesmo motor, ou a mesma família de motores que está na Audi RS4, RS5 e eles acomplam esse motor a uma transmissão PDK. E entre a transmissão, aonde ficariam, na verdade, a embreagem, a embreagem é deslocada para trás e ali a gente entra com o motor elétrico. Eu consigo mostrar isso? Tadá! Bom, essa daqui é uma transmissão PDK, só que essa é de uma versão do 911, não é exatamente o da Panamera. Lá no 911, nós temos o carro com as rodas traseiras aqui e o motor do 911 está aqui, a frente do carro está para lá. A Panamera, ela utiliza também uma versão muito parecida, então tem muitos componentes dessa transmissão do 911 que são iguais lá na Panamera. Principalmente aqui, nesse sanduíche, você percebe que a gente tem uma placa aqui e aqui estão as árvores atravessando. Aqui, então, existem aquelas engrenagens de câmbio manual mesmo, PDK é um câmbio de dupla embreagem, automatizado. A gente já mostrou muito isso aqui no canal e eles ficam nessa região. Então, essa região, as engrenagens são muito parecidas lá com o 911. Na Panamera, mudam algumas coisas daqui para cá em relação à caixa, há algumas passagens, mas a localização dos componentes é basicamente a mesma. Então, nós temos aqui aquelas engrenagens das marchas e nesse ponto aqui fica a embreagem PDK, a embreagem dupla, a Porsche Double Coupling, Coupling de acoplamento, Doppel ou Doppel é Duplo e P é Porsche. Bom, ela fica aqui, a embreagem, o pacote da embreagem, dá para perceber que existe um cilindro aqui assim e a dúvida é o que fica entre aqui e isso aqui, porque se você for ver, isso daqui é oco. Vamos ver aqui por dentro. Então, percebe que nesse PDK do 911, a tampa da embreagem, ou seja, onde estão localizadas as embreagens, está lá dentro e a gente tem todo esse espaço vazio, oco, sem absolutamente nada. Passa o semieixo aqui no meio, o semieixo ele passa por aqui, mas aqui não existe nada, é um espaço vazio. Lá, a carcaça é um pouquinho diferente, mas nesse espaço vazio lá na Panamera, nós temos o acoplamento do sistema elétrico. Então, existe um motor elétrico aqui, como se fosse um grande círculo, que ele é acoplado aqui no eixo. Dentro do motor elétrico existe um acoplamento também, uma embreagem, vamos dizer assim, que liga ele, a tração do motor ou desliga, conforme você está selecionando lá os modos, aqui nesse eixo. E nós também temos as passagens dos cabos aqui, da parte de alimentação do motor elétrico. Então, veja que no 911, as carcaças são diferentes, mas no 911 a gente percebe que até no 911 a Porsche já previa alguma coisa aqui dentro. E lá é onde tem aquele motor elétrico. Só que o carro veio aqui com as baterias desligadas. E o que a gente vai fazer é, não vamos mexer nada na programação que trabalha com esse motor elétrico. A gente não vai mexer na transmissão, não vamos mexer no motor elétrico, o que a gente vai fazer é mexer no motor a combustão. Vamos falar então do que acontece lá. Tem como fazer remap com o motor elétrico? Tem. O motor elétrico, ele é trabalhado primeiro pelo próprio inversor, que é uma central separada, como se fosse um módulo de motor elétrico. E também ele tem uma comunicação grande com a transmissão, que também gerencia essa parte de entrega de torque, quem que está entrando, quanto que vai entrar do elétrico, quanto que entra do motor a combustão, conforme você está lá selecionando e pesando no pedal de acelerador. Se ele tem que carregar bateria, se ele está em cruzeiro, se você está pisando tudo. Tudo isso é compartilhado, essas informações entre esses três módulos. Módulo da transmissão, módulo do inversor ou do comando do motor elétrico e o módulo de gestão do motor a combustão, que é onde a gente vai mexer, a gente não vai mexer nesses outros dois aqui. Dá para fazer? Dá. Existe a possibilidade da gente fazer um remap no sistema do comando do motor elétrico, aumentar a amplitude das ondas senoides que fazem o controle aqui desse motor e assim é controlado o torque, mas não é o foco desse vídeo e nem do serviço aqui. Aqui a gente vai mostrar só o motor a combustão, porque aqui a gente tem um motor de RS4 que está capado. Bom, aqui no EA839, que é instalado na Panamera versão híbrida, esse motor e este carro tem uma proposta de ser um carro de proporções mais ecológicas, então a gente está falando aqui de economia de combustível, a gente está falando que a preocupação da Porsche quando instalou esse motor aqui e calibrou ele, era para que este carro, este conjunto que você compra quando você vai lá na Porsche tenha a maior autonomia possível. Então um sedã de 2 toneladas e não sei quanto, ele faça 20 por litro ou nada se você andar no modo 100% elétrico, que é possível aqui. Então a calibração do motor, que tem um senhor potencial aqui, não está sendo explorado. Então existem margens, bastante margem aqui na verdade, para fazer uma exploração. Vamos falar dos três fatores do que a gente explora aqui nesse motor resumidamente. Você não precisa saber de remap para entender o que eu vou tentar explicar aqui também. Bom, vamos lá, Panamira híbrida, ela trabalha com uma calibração do motor muito característica, uma característica para fazer economia de combustível. Então para fazer economia de combustível, você tem nos três fatores do motor, que é pressão, combustível e ponto, você geralmente injeta pouco combustível, não pressuriza muito, porque quanto mais pressão, mais ar vai entrar e mais combustível você tem que jogar. E o que a gente chama de ponto de ignição, que é controlado lá pelo distribuidor, geralmente é bem agressivo. Então a gente tem duas áreas aqui, que apesar de trabalhar com uma pressão menor, são duas áreas que estressam o motor. O motor trabalha mais quente na Panamira híbrida com a versão original e eu consigo provar isso. Dá uma olhada aqui na tela. Então percebe, isso daqui é uma puxada, um log de um carro original. Eu tenho aqui as rotações, então eu tenho 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e terminou a puxada, porque tem o corte de giro. Se você dá uma olhada, a pressão máxima, que seria essa curva em roxo aqui, na versão original desse carro, trabalha por volta de 1,4 de pressão ali de coletor. E veja as temperaturas dos gases de escapamento no final, ou seja, como é que está a intensidade das queimas, como é que está a agressividade desse mapa lá no final da puxada. A gente está trabalhando por volta de 900 graus Celsius, com uma pressão de 1,4. E perceba a estratégia da fábrica nessas áreas de alta rotação, que você só acelera aqui, 4.000, 5.000, 6.000, quando você está com o pé no talo, pé fundo. Veja como o carro entra com ponto de ignição para tentar distrair o máximo do motor nessa situação de giro, e isso daqui, ponto de ignição, é um negócio que é o ajuste fino do motor. Isso tem a ver com as octanagens também, que a gente mostrou na tampa do tanque de gasolina. Então a gente percebe, veja como essa curva vem escalando, escalando, mais ou menos, chega ali em 5.000, ela decola. Isso é a filosofia de preparação da Porsche para esse carro originalmente. O ponto chega a 15 graus. Vamos dar uma olhada. Ah, e mistura de combustível super pobre. O carro está em plena carga, está quente, e a gente está em uma mistura ali por volta de 0,94. Preparador que olha isso em carro preparado aí, isso daqui é uma indicação de que você é um cara muito ousado, né? E está muito longe da mistura ideal. Vamos dar uma olhada na mistura, nos resultados disso, depois, quando a gente remapeia o carro. Bom, depois a gente tem o gráfico do carro já remapeado, e aí a gente precisa investigar aqui para ver como é que fica. Primeira coisa que a gente faz é explorar aquela pressão de turbina que não foi explorada na Panamera Híbrida. No RS4 a gente chega a 2 kg de pressão, né? Aqui na Panamera Híbrida, respeitando o conjunto, que é um pouco diferente lá do RS4, sobretudo lá no acoplamento e no câmbio, a gente está trabalhando com 1,7. Então há margens nesse motor para serem exploradas, mas não há margem no conjunto, né? Esse daqui é o que a gente considera como ideal. E veja o que acontece. A gente está trabalhando com mais pressão e aquela temperatura de escapamento, se o motor está produzindo mais potência, já vamos falar disso lá nos gráficos de dinamômetro, a gente espera que essas temperaturas também aumentem, né? Não existe mágica na termodinâmica, mas existem outros fatores que a gente regula. Veja no final da passada como é que a gente está de temperaturas de grau de escapamento lá. A gente está em 880, ou seja, baixou uns 40 graus mais ou menos. E o carro está muito mais potente. A gente tem uma diferença aqui de muitos cavalos. E o carro está rodando mais frio. Então como é que a gente chegou nisso? A gente trabalhou. A gente aumentou a pressão de turbina, mas no combustível a gente começou a injetar mais combustível. Então a gente sai daquela proposta do carro, dele ser um carro com uma grande autonomia, né? Então a gente diminui a autonomia, mas a gente injeta mais combustível. Isso arrefece a câmera e também aprimora a questão de queima lá dentro do cilindro. A gente tem mais combustível, a gente consegue aproveitar mais da pressão de cilindro lá, porque a queima é mais uniforme com mais combustível. Quanto de mais combustível? Por volta aqui de 84 a 82 chegam a ser as misturas que a gente está trabalhando. Nesse caso, para esse combustível que ele vai usar lá, é a Londrina, que é gasolina comum. Ela é um pouquinho longe do ideal, existe uma mistura um pouquinho mais seca que fica no intervalo ali. Vamos dizer quem seria o ideal de pico de potência, mas não é a filosofia dessa preparação. E veja como a gente aumentando pressão de turbina, a gente espera que as temperaturas aumentem, mas a gente entra com mais combustível, o carro gera mais potência e fica mais frio. E uma outra coisa que a gente modifica também para diminuir essa tendência lá dentro do cilindro, a detonação e as temperaturas é trabalhar com um ponto muito mais conservador aqui. Então a gente baixou basicamente 7 em alguns mapas, vai de 5 a 7, dependendo da tabela que a gente está trabalhando. E nessa passada o máximo de ponto foi ali, foi de 7. Então a gente saiu, acho que de 15 lá, foi aquela outra e foi para 7 aqui. E isso alivia um pouco do motor, a gente deixa a pressão de turbina gerar a potência e não o ponto, onde está a frente de fogo e aonde que os picos de pressão de cilindro ali, a gente precisa de mais gasolina com melhor octanagem para trabalhar nesse cenário. Então eu aumentei potência e o carro roda mais frio e de certa forma até mais conservador. Vamos dar uma olhada nos resultados para ver o quanto que isso deu na roda. Bom, geralmente quando a gente passa esses carros aqui, a gente tem o motor a combustão produzindo pressão e quando a gente põe no modo mais esportivo lá, o motor elétrico entra junto e os dois empurram as rodas. E aí isso é lido lá no dinamômetro, certo? Aqui é legal que a gente está sem o motor elétrico, não tem suco lá na bateria, a bateria está sem carga. Então o que a gente tem aqui é simplesmente só o motor a combustão, que é onde a gente está mexendo. Nessas condições, essa paramera ela deu 380 de roda e 64 de torque no mapa original. Exatamente aquele que eu mostrei lá na tela. E depois que a gente faz aqueles incrementos de pressão, então 0,3 mais ou menos, o ponto a gente dá o diminuído e põe mais combustível, entre muitas outras coisas que tem que ser calibradas para o motor aceitar essas novas modificações aí. Mas resumindo é isso, a gente saiu lá dos 380 cavalos e foi para 478. Ou seja, veio basicamente 100 cavalos de roda, trabalhando com uma preparação com mais pressão de turbina, só que mais conservadora. Lógico que existem perdas aqui, o veículo vai perder um pouquinho de autonomia, mas lembre, você está pensando em autonomia, é só botar no elétrico e trabalhar, né? O carro quando ele está em modo de economia de combustível, você tem a parte de baixas rotações para trabalhar. Ali a mistura não está naqueles valores, a pressão de turbina é um pouquinho menor, ele está trabalhando mais ou menos nessa área aqui, e essa área aqui, ela continua sendo original. A gente não fez nenhumas alterações nessas faixas que a gente tem aqui. Então, você tem o melhor dos dois mundos, você explora mais pressão e mais potencial dessa plataforma que tem aqui, mas ainda assim consegue economizar combustível. Quanto é isso? Economia de combustível é um negócio muito relativo, nunca fiz esses testes, a gente não tem cenário para isso, mas talvez eu solto para um próximo vídeo. 100 de roda, 10 kg de força de torque, mais ou menos, 64 para 75, 65 para 65, 10 kg e 100 de roda. Nada mal. E aí, chegou? Eu ainda não ouvi nada. Não ouviu nada? Está berrando já o negócio? Está, está berrando. O som muda completamente, que nem eu te falei, o motor fica mais ríspido, você consegue ver mais definição no ronco, está bem legal? Porque, tipo assim, eu não ouvi, eu acabei de chegar aqui, estava almoçando, eu acordei um pouco, mostrou bem? É, eu acordei um meio dia. Um virado a paulista? Nossa, comeu um ranguinho ali, né, que estava... Bife a cavalo? Top! Acho que é a melhor coisa para não dar aquela tremenda, esperando que o ronco... Não, já está pronto, a gente já tem ronco, a gente vai melhorar a parte de som, mas isso a gente vai falar por último. Agora o carro já está remapeado, a gente já deu um incremento de potência. Vamos dar uma olhada para ver quanto que veio lá? Vamos lá. Então vamos lá. Carro original, tá? Mas já com o escapamento instalado, mas o mapa 100% original. E o que a gente está fazendo aqui, a gente está passando o carro só com o motor a combustão. O elétrico está desligado, tá? A gente chegou... Isso aqui é potência de rodas. Às vezes tem perdas que a gente tem no conjunto da transmissão e nas rodas, o pneu dobrando no rolo, o atrito. A gente chega ali com o carro original, a gente chega em 380 de roda e 64 de torque. Sem o elétrico. Sem o elétrico. Isso aqui é só combustão. A bateria está desligada nesse caso. Está bichinha forte, né, velho? É forte. Para um carro original, ainda nessa calibração de economia de combustível... O 380 ali, do jeito que eu trouxe para você de Londrina, né? Isso. Mas já com o escapamento instalado, então a gente tem um pouquinho de ganho. Vamos dizer, 2 kg de força de ganho só no escapamento, no fluxo que a gente ganhou ali. Mas o restante é tudo original. 64 de torque é um 911 remapeado. Hoje. Um 911 remapeado. Um carreira S remapeado é 64 de torque. E um torque no 4x4. O problema é o peso dela, né? É. Existe uns 800 kg de diferença aí, né? É. Esse tonelado 300, eu acho que é na minha, né? Ainda tem as leis da física aí, né? Inércia. Bom, e aí depois a gente joga o mapa, tá? Então a gente aumenta a pressão de turbina. A gente já explicou aqui no vídeo. Algumas coisas a gente modifica no motor. Vou cortar essa explicação para não aparecer duas vezes no vídeo. Eu te explico melhor daqui a pouco. E a gente pula para 75 de torque. Então nessas áreas de pico, veio 10 kg só no motor, né? A gente ainda tem em cima desse 75, entra mais uns 15 do motor elétrico. Cara, tô com medo agora, velho. Tá muito forte não, velho? Forte tá. É o suficiente para mover essa massa gigantesca, velho. Você vai sentir a diferença. 10 kg a força, mesmo num carro dessas dimensões, ele é sensível no banco. É bem sensível no banco. É bem perceptível. Muito perceptível. Sensível, sensível. Mas você sente nas costas, entendeu? Mas o destaque tá aqui em altas rotações, que é onde a gente tem área para explorar desse motor. A gente tá falando lá dos 380, né? Pulou para 478. Então a gente tem basicamente aí um 100 de roda, né? Na roda, na roda. Na roda. E isso acontece lá a 5.300, 5.700 rotações. Isso aí se fosse como, por exemplo, igual na ficha técnica, que é bem especificada. Você acha que isso aí daria mais ou menos quantos? Ah, esse carro, ele... Pelo menos uns 18% de perda. Pelo menos uns 18%. Não, tipo assim, deu 478 na roda, né? Tipo... Quanto que seria no motor? Quanto seria no motor? Tá. Vamos lá. Só para eu entender, assim, porque... Eu não tô contando o elétrico, hein? Você fala lá, a cavalaria que vai na roda, né, rapaziada? A cavalaria que vai precisar aumentar. É, ó... Passar as concorrências, né? Eu trabalhei aqui, ó, com 0,82 de perda, né? Dividindo, a gente tá falando de uns 580 só no motor a combustão. A gente não tá considerando o elétrico em cima ainda. Tá, porra! Então vai ficar... Porque o elétrico tem o quê? Uns 180, 190? É... Depende. O elétrico, ele não entra os dois 100%. O carro sempre faz uma gestão. A gente nunca tem, assim, 100% do motor elétrico e 100% do motor a combustão. O carro, ele sempre trabalha com um a 100% e o outro a 80%. Então ele fica variando. Pelo que eu vejo, ele usa bastante no torque inicial. E a saída, né? É, que é o legal desse carro. Aquela patada que ele... Se for ver de motor, então, tá, tipo, dando mais de 600, então. De motores, mais de 600, com certeza. Com certeza, uns 700 e pouco aí. 700 e pouco. É, é. O que interessa aqui é, na preparação que a gente fez no motor a combustão, você tem 100 cavalos a mais. Eu já tomei assustado aqui. Eu falei, tá pego. Eu achei que ia andar uns 580 cavalos assim, somando os dois. Mas não, só a gasolina. Só a gasolina. Jesus. Bom, a gente tá com a parte de preparação resolvida. Você ainda não viu o ronco? Não. Certo? Tô ansioso. E a gente ainda tem mais uma coisa que a gente pode modificar na calibração, que é os pipocos. Que eu suspeito que você tá... Você tá... Quer ouvir o tiroteio, né? Quer ouvir o tiroteio. O tiroteio. Tá bom. Então vamos fazer assim, ó. Já sobe a versão com o pipoco e vamos mostrar o ronco pra ele. E... Já com o pipoco, já instalado e bola pra frente. Você que sabe, se quiser mostrar também sem, só pra ter uma... Não, não sei o que mais. Não, bora com o pipoco. E... 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 E aí, mano? E aí, mano? Ficou bom, hein, velho? Mudou, né? Mudou bastante, né? Tudo batou louco pra regrar essa porta aqui e acelerar do meu jeito ali, né? Os caras querem ir pra Londrina. Eles já estão aqui faz dois dias em São Paulo que a gente tá terminando o... O serviço, né? E... Bom... O que você achou do ronco no final? Mudou? Você conseguiu escutar ele melhor? Acho que ele fica mais alto. Na hora que eu... Na hora que eu não arremesso a porta aqui, hein? A porta tá roubando o barulho, hein? A gente passou, na verdade, com ela aberta, então... Não dá pra ficar aqui, senão... Voa... Voa pedra. Aí os caras caem duro aqui no chão. Tô zoando, tô zoando. Mas na hora que eu abri, hein? Mas então, ó... Tem uma coisa que eu vi. Você vê que a gente também botou o pipoco. A gente consegue ver o carro até vibrando com o pipoco. Mas existe no meio do teu escapamento ainda alguns negócios ali que vão ter que sair. Embafador. Pra você ter aquela intensidade. Aí teria que fazer de fora a fora, né? É, tem que fazer de ponto a ponto. Eu não sei se é uma proposta. Aí depende. Às vezes curtir o carro desse jeito é mais interessante até você começar a cansar. Porque a porta falou, esse carro vai ser de família. É, exatamente. E eu vou fazer de tudo. A gente tá desvirtuando o que a porta fez nesse carro aqui, velho. Esse carro é de família. Aí vem eu. O que a gente se propôs a fazer está concluído, certo? A rompo tá melhorado. 100 de roda. Eu fiz mais um incremento no pipoco. Botei menos 40, que é super agressivo. Mas não é legal andar com isso. Como é esse calibragem do pipoco? O original, na verdade, o original não é nem zero. É positivo. Algumas tabelas trabalham com mais 30, mais 50. Que é basicamente um freio motor pra você, quando você tira o pé, o carro dá aquela segurada. O que a gente faz? Em vez de jogar o ponto, imagina que o pistão tá aqui. Em vez de jogar ele aqui, a gente joga lá pro escapamento. Então a gente trabalha com um negativo. E aí existem duas intensidades. Tô tentando resolver pra você que é bem complexo. Basicamente, menos 20, que é o que geralmente a gente entrega. E agora eu botei menos 40. Mesmo com menos 40, que é o dobro, o abafador tá segurando bastante desses pipocos. Tá segurando bastante. Qual que é o problema do menos 40? Fica, às vezes, quando você tá assim, retomando a aceleração, o carro fica oscilando. Porque ele não sabe se ele tá no menos 40, se ele tá interpolando os dois valores. Isso não faz bem pro carro. Isso não faz bem pro carro. Fica ruim de dirigir o carro. É uma escolha que você tem que fazer. Tem gente que adora pipoco estralando. É menos 40, mas aí tem esse detalhe. Que você vai retomar a aceleração, às vezes o carro fica oscilando. O carro não fica redondo. O primeiro que eu fiz pra te entregar é um por volta de menos 20. Aí assim, a oscilação existe, mas ela é muito pequena. Você não começa, você não sente. Que foi o primeiro que a gente fez. Agora eu dei uma intensificada só pra ter certeza que era o abafador que tá freando os pipocos. E é mesmo? E é mesmo. E aí pra fazer o pipoco vai ter que trabalhar ali agora no meio, no teu meio miolo ali nesse carro. Sai lá de Londrina pra vir aqui porque eu confio em ti. Sem nem te conhecer eu confiar em você, hein, velho. Não, mas você já conhece a gente, já acompanha o trabalho, né? Não, sim. Você te conhece pessoalmente, sim, entendeu? Prazer. Então, mano, tá na sua mão, tá na sua resposta. Não, beleza. Tá no Rio, tá na mão de Deus aqui, velho. É. Você preparador, né? Deus tá longe. Vai acelerar mais uma ali ou você... Não, eu acho que a gente já terminou. Acho que já deu pra escutar tudo, os roncos. Eu vou tirar esse de menos 40, eu não vou te entregar com ele. Você quer com esse pipoco mais fraquinho, depois você mete lá no escapamento... O menos 40 tá ali. O menos 40 tá agora aqui. Vamos ouvir ele então, velho. Vamos... É, tá abafado. Vamos fazer... Vamos ouvir, vamos ouvir, vai. Vamos ver. Vocês vão ver. O carro, ele chega até vibrar. E o... Você vê que... É, dá pra sentir o carro lá... Ele dá, ele tá pipocando. Só que todo esse som tá sendo freado pro abafador que tá lá no meio do carro. Você tá com uma válvula que tá no meio. Você eliminou os dois abafadores de saída, mas tem hoje a entrada ainda pra resolver. Até final do ano eu vou trazer uma surpresinha nova aqui pra você. Você... Oxê, eu gosto de surpresas. Mas isso aqui vai ser novidade. Aí não vai fazer barulho de verdade. Porque a Panamera, velho... Pra dia a dia tá bom, não tá? É, pra Panamera eu quero viver ela. Então eu preciso de dar um pipe, um negócio muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você sai com o carro... Eu vou trazer uma surpresa aqui pra você até final do ano. Gosto de surpresas. Pode trazer. Eu quero deixar todo mundo surdo aqui dentro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você sai com o carro... Você fica no elétrico, você põe no esporte já, no meio híbrido? Depende. Aí sim. Depende muito. Aí sim. Tem dia que tipo, ah, vou ali não, não é conveniência e tal. O som é elétrico. É animal isso. É legal também. Você tem essas duas opções, os dois mundos. E aí tem dia que tipo, opa, vamos sair pra fazer barulho. Aí já dá aquela ligada, deixa eu te dar uma esquentada. O legal dele é que tipo assim, ah, você dá uma partida, tá no cold start, quanto a temperatura não estiver boa pro... Sei lá, segurança do carro e tal, se acelera ele vai andar de elétrico. Tipo, se você dá a partida friozão, ele não vai subir o giro ali. Sim, não fica aquele barulhão lá. Ele não faz nada. Não, é, ele não te responde. Legal. Legal. Segurança, é de Mike já, né, eu acho. Não, não, tá bom. Você tá utilizando o carro do jeito certo. Era isso que eu queria saber. Aprovado. Não, 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 tá louco, tá louco. Esses carros aguentam bastante. Vamos tirar ele pra fora aqui? Bora te entregar. Eu vou dar o meu celeiro aqui agora. Galera, entra lá no canal do Mike se vocês não são inscritos lá ainda. Deixar o link aqui na descrição. Deixa o like. Mike, obrigado pela visita. Se inscreve aqui no canal também. Se inscreve aqui se você não tá inscrito. Acompanha aí. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme, ele é o Mike. E esta é a Vanguard. É, a nossa é. Eu sou o Guilherme, ele é o Guilherme, ele é o Guilherme, ele é o Guilherme.